Vou tirar então o MMC entre 5 e 7 Pô, que isso, Caio? 20 anos de curso, para com isso, que MMC é o que, cara? Já te falei várias vezes aqui, ó 3 vezes 7, 21 5 vezes 1, 5 5 vezes 7, 35, tá bom, filho 21 mais 5, 26 Repetiu 35 embaixo 21 anos de curso, cara, pelo amor de Deus